A CIDADE NO BRASIL Vamos começar pela primeira vez esta gravação 3, 2, 1 Olá Youtube É a primeira vez eu juro O Indow vai agora Leg no parque aquático Eu pedi uma GoPro empostada E vamos ver se eu consegui Aquela GoPro Peço desculpa por ter enganado Vocês não viram mas por acaso repeti mesmo É porque eu estou muito cansado Trabalho muito A minha mãe já me disse Para de trabalhar E vamos ver então O que é que o Indow tem aqui a dizer Bom dia rapazes Vamos começar mais um vlog aqui no Algarve Vamos almoçar diretos Vamos ter um típico dia de Algarve Até já Vamos ver no restaurante Também fala até connosco E vamos começar este vídeo Carrega computadores Temos vídeos há quase duas semanas Portanto estamos um pouco Enforrejados Faz parte Mas estamos a começar um dia típico de Algarve Eu vou vos mostrar Vamos falar até connosco E vamos com o que acordámos Vamos ter um típico dia de Algarve Até já Estamos Ok Vamos ver no restaurante Primeiro fala até connosco E vamos começar este vídeo É que eu não sei Não sei qual é o típico vídeo Eu não sei qual é o típico É esse pá Coentas cheiro Obrigado pelo Prime Obrigado pelo sopo Estamos juntos pá Eu não sei qual é o típico Gostava de saber Olha aí o meu sétimo Nós quando estamos no Algarve Basicamente começamos o nosso dia Por comer carne Carne feita em forno de lenha Não é uma carne Não Não era carne Mostrar aquilo que tem sido O meu pequeno almoço Praticamente todos os dias Todo o barco Roubou-me E eu vou estar a pegar Perdão Adoro três vezes que eu estou a comer Parece-me há bem Mas bom Dizeste que comias todos os dias isto No Algarve De que estás a comer isto Há mais de um mês Dizeste que Dizeste que todas as manhas Comias isto Mas agora estás a comer carne Eu não percebo ainda Há dois dias Dizeste que comias isto todos os dias Que era típico no Algarve Agora é carne Eu não percebo cá Tu estás a mentir mano Qualquer Não é uma carne feita na grelha Não é uma carne onde foram feitas Outras comidas Não é uma carne onde foram Confeccionados outro tipo de alimentos Mas sim uma carne no espeto Que leva com fogo De forno de lenha Fantástico Nem sequer construímos carvão Na nossa primeira refeição do dia Bom Vão nos servir agora Isto é o que? É bambu? Não, não, não É stick aí É o que? É louro É swagio vem espeto de louro Isto é basicamente o nosso pequeno almoço Eu sei que fiz isso que isto era o almoço Mas isto é o nosso pequeno almoço Tu disseste que o pequeno almoço era ovos todos os dias pá PORRA PORRA Então mas o pequeno almoço não era ovos Com abacate Todos os dias PORRA Quero saber Fogo Caralho pá Fico confuso Então Há dois dias Era ovos todos os dias Agora hoje Deem de comer um pequeno almoço de carne Gabi Hum Maravilha Maravilha Podem sempre ter um bónus Se comerem carne ao pequeno almoço Juntem mel Só um Um pleasure Só um bónus Vou fazer um taste test Já falam Guinchos entre elas Sigam aí o canal do homem pá Um mega abraço Bom boy Um grande abraço Tamo juntos caralho Toda a gente a dar aquele followzinho Porta-te bem mano Obrigado Muito bom Bem Não é que foi isso Por ele ter dito que comia Ovos com abacate todos os dias Eu fui ao supermercado Comprei ovos com abacate Tinha a casa cheia de ovos com abacate E ele agora diz-me que come carne de manhã Mano E já não percebo nada Foda-se Estou aqui a querer seguir a vida deles E estão-me a foder pá Graças Mas está na altura de falar sobre o nosso Uh pá Outra vez E não se me ouve o mesmo vídeo sempre Fomos a um parque a quatro O mesmo que fomos em junho com o Paiva Mas é a gosto O parque Ah está boa a luz pá Está com dez vezes a lotação Nós só passámos os carros ali à frente Toda a gente a olhar Vai ser impossível As filas Passámos só ali com os carros E gosto é doido Finalmente Passámos ali com os carros Era tudo a olhar Caraca Tudo Parei Parou o parque Gostoso a sair dos escorregas E o caralho Tudo a vir ter comigo A ver o meio carro a passar Pusemos ali o carro Tudo parado à nossa volta Paramos tudo Quando a gente passa Então foi tipo uma hora de espera Resumindo Super cheio Não nos ganhamos Para conseguir fazer nada Da última vez Estava bastante vazio O parque Até consegui gravar umas coisas Desta vez Era mesmo impossível Eles mostraram-nos Que temos o parque indoor Também Agora experimentar o parque indoor Trouxemos estas capas maravilhosas O Rafa arranjo a missa Só se derrubo ao meu vídeo Grava Grava Vamos frente ao parque Então chegamos para o parque indoor É sim Só tem umas 5 atrações Mas acho que não é triste A melhor parte destas capas É que eu consigo abrir trades Enquanto estou No parque aquático Ah então O que é que eu posso pedir mais Excelente compra Rafa Vamos só passar o ponto Já por água Mas não é verão Até um parque Eles criaram Mano Que qualidade De merda Desculpa Oh Indor Investe Por favor Mano Epá Tudo má Mas isso São todos fudidos A luz toda fudida Mano Que foda Inverno Então isto está vazio Que é a parte boa Então temos que ver O que é na piscina Mano Olha aí Vamos sei lá Uma cascata Dá o mergulho O Rafa não pode dar uma canção E esse caso não pode dar uma cascata Estou duras Fiz a primeira atração Acho que tem colchões Estou empolgado Agora é empolgado Eu nunca Ever Getting back together O que foi? Boa É engraçado Cara o que é isso? Ah Ah mas nós temos que ir andar nisto Demasiado Não é verdade Não me parece que andes livremente aqui Mano não quero isto Quero sonhas aquáticas Vê as filas do parque normal Grave Assim é que eu gosto Cenas cheias Fila Quatro Primeira atração Escobre Estás com medo? Eu sei que tens medo de água Estás com algo medo? Depois quer ver o que é que a polissora diz Veste uma atividade ou não? Pô as muetas estranhas o Jota Oliveira com eles Mão Tens até rápido Essa merda Igual Mano Assim de repito Mano Foda F*** assim parece que é Bem tranquilo Aiaiaia Yes Aiaiaia Essa merda vira Ajudaram-se Mano F*** isto ia virar O peso está para todos Temos de distribuir o peso melhor Eles são bem mais pesados que nós E a boia virando Foi um bocado maluquice Limora, limora Black hole Aiaiaiaia O chamado buraco negro Eu gosto sempre quando não o vejo para onde é que estou a ir Porque tem aquelas curvas interessantes Ah tranquilo Foi mesmo tranquilo este ou não Estás a parecer humano Estás a parecer humano Estas a parecer uma pizza que fica Em uma boia Estás a deprimir bro Estás a ir lá para fora Onde querias estar Estava a estar lá Bora lá para fora Não vai dar Ter abordado espantemente Isto é fumar Achas que eu posso ir para o meio dos pobres? Que é que começa a vir os pobres todos para o pé de mim, caralho. Foda-se. Capaz de apanhar para aí uma doença. Ai, caralho, pá. Pá, mas, é pá, continuo a dizer a mesma coisa, mano. Isto não tem nada a ver com gostos pessoais, nem nada. Porque há pessoal super normal que acompanha, tipo, o windowabway e que vê isto. E eu percebo que tu, quando já gostas da pessoa, pá, passa os vídeos e pronto. E está tudo bem com isso. Porque acompanhas a pessoa e gostas. Isto é tirando completamente a... Está ao cachorro. Gostos pessoais. O que eu ainda não consigo perceber é como é que um gajo deste nível, mano, estamos a falar dos maiores youtubers de Portugal, mano. Como é que continuam com esta qualidade tão fraca. Mano, foda-se, mano. Deves que elevar o nível, caralho. Está muito, muito fraco, mano. Tudo mal, mano. A edição, a qualidade, o vídeo, tudo, mano. Pá, invistam, por favor. Não, é... É, sei lá, mano. Nem vou dizer nada. Ah, então, ninguém consegue ver para dentro. Está certo? Sim. Portanto, fizemos todas as atrações. Tínhamos tipo 5 e duas delas é assim que me aguamos, então não confio. Já gostamos de fazer um bocado de sauna. Temos ali bem gelado, à esquerda. Temos um detox corporal. Agora à tarde estou aqui para 15 minutos na sauna. Fazer isso. Chega de parque aquático por hoje. Primeira vez de dormir na sauna. Como é que estás a sentir, amigo? Top, mano. Estou por ti bem. Acho que tenho medo de frio. Como é que estás a ver de mãos assim se a água era frio? É, está me desempregando de água. Já está a adquirir uma tática nova. Veio com o gelo para a sauna. Uma cena. Eu e o meu companheiro Rafael, vamos fazer o passeio de sensações. Esse gajo parecia um crawler, mano. Alguém sabe o que é um crawler? Diga-me nos comentários. Ok. Tive um bocado de patota. Sei. É muito complicado. Essa merda fica as mãos todas. Ai. Fica as mãos todas as mãos. Olha aqui as caladas. Acho que eu achava que isso que era a minha perfeição. Eu não sei o que tem que usar. Bom, estamos a sair da praia. Final de dia. E vamos aproveitar já que estamos com uma t-shirt de Rotation. Tenho recebido centenas de mensagens a dizer que já não temos os tamanhos que vocês queriam. É assim o verão também está a acabar. Os S's e M's botaram logo no primeiro mês todos. Nós estamos a ver se conseguimos fazer restock de tamanhos mais pequenos ainda. Se calhar para XS's. As t-shirts como eram um bocado oversize. Nós só tínhamos a partir do S até o XL. Vamos tentar fazer alguns XS's e até XXS's. Como eles são oversize. Vamos ficar sempre com um look mais largo. Mas pelo menos ter também para o pessoal de todas as idades, todas as estaturas. Acho que faz todo o sentido. Estou querendo-vos só dar um update. Porque são mesmo centenas de mensagens que eu tenho recebido diariamente. E era só para vos dizer que estamos mesmo... Como é que os pontos combram? Trabalhar nisso. Então fiquem atentos à página da Rotation. Para além disso, ainda falando da Rotation. Vamos ter uma novidade incrível a chegar em setembro. E vai ser das maiores notícias que a nossa loja vai ter. Desde que a concebemos. Portanto fiquem atentos também a setembro. Vai ser um mês crucial. Vamos transformar um bocado a maneira como a Rotation funciona. Tentem vídeo, mas também atentos à página. Tem o S. Um gajo acabou de bater com o trator no outro carro. Que estrondo. O gajo já abriu a fazer curva. Encontramos. Só bateu de frente. Rapazes ficam a fazer curvas sem olhar. Imagina, e esse gajo veio aqui à frente. É completamente alucinado. E além de agora subir o Dois Montes à nossa frente. Quer ver se ele volta a subir o monte. Gasta tipo todo o terreno. Obrigado, mano. Queres bebas? Obrigado. Nada, meu. Um grande abraço. Portanto, bem. Até já. Bom, vamos só invadir aqui a casa do Numero muito rápido. Para vocês perceberem a desarrumação que este homem vive. Só invadir a tua casa. Estás bem? Vamos jantar onde? Vamos jantar a armação de pera com a minha mãe, que eu gosto muito. Vamos avisar às oito da noite? Vamos jantar com a tua mãe? Eu não disse que tu ias jantar. Eu disse que eu ias jantar. O que é? Eu ia jantar? Não, agora caguei. Vou jantar com o meu amigo Rafael. Estava agora a falar com o Numero. Nós estamos com 10 mil merdas na cabeça. E a planear os próximos meses, que vão ser extremamente intensos. Está a ser tipo... Sabem quando há tempestade antes da venância? E não há tempestade nenhuma. Aqui estamos mesmo só super calmos antes da tempestade. Sem mais isto. Este peito de frango no forno. É no forno que é? E queijo? Eu quero uma, não quero batata. Eu quero arroz. Obrigado. É verdade, rapaz. Puh, deve ser mais chato. Agora é que eu estou pensando. Pô, não fez sentido. Mas eu também depois pego. E depois dizem que pego com tudo. Porque aquilo fez zero sentido. Sabem quando há tempestade antes da bonança? Mas não há tempestade nenhuma. Porque estamos super calmos. Então o que é que se tem a ver, mano? O que é que tem a ver com a frase? Tipo, não tem nada a ver, caralho. Então porquê que disseste isso? Vocês sabem quando lipam o cu antes de cagar. E têm mesmo vontade de cagar. Mas afinal nem cagar foram. Uou! Comi o chão que me dá na cabeça. E depois eu estou pensando neste gajo quando vai a um restaurante. Imagina só o chato que deve ser para as pessoas. Este gajo de certeza é que é daqueles que quando pede um café. Pede chave na escaldada com uma cena de adoçante. Mas depois o café é sempre em síbio e metade italiano. E foda-se. Imagina. Tem que ser o arroz, mas o arroz você faz aonde? Nesse tacho não pode ter um tacho só para o meu arroz por causa dos micróbios. E a carne você não pode tipo... Não! Azeite não. Não meta nada. Mete só assim uma barra. Não, não. É você. Tem que ser uma frigideira só para mim. Está bem? E meta limão. Faça com limão. Apenas só sabor. E um... Ah, sumos de laranja. Não, não. Tem melancia. Compre uma melancia e espere-me só sabor. Pum, pum, pum! Rapazes, estamos a chegar ao final de mais um vlog, de mais um vídeo. Com os nossos fones de fio. Como sabem, a melhor escolha. Quando quiserem comprar fones. Desculpem se os últimos vídeos estão um pouco monótonos. Prometo-te que daqui a nada isto já vai melhorar. Tenho bons dias. No final deste mês vamos começar um novo projeto. Projeto pelo que vai ser super importante. Vai mudar completamente as nossas vidas. E quero que vocês sejam atentos. Percei que estamos mais calmos nestes dias. Aproveitar. Espero que tenham gostado o vídeo de qualquer maneira. Deixem o vosso like se gostaram. Portem-se bem. E até amanhã. Ah, espetáculo indo a foda-se. Meus meninos, não se esqueçam também de ver os links que estão na descrição. Para verem as marcasinhas que eu tenho aí. Beijinhos a todos. E sigam também no canal de transmissão do Instagram. Que eu estou a pôr lá vários áudios. Parece quase um podcast. Está bem? Beijinhos. E até logo. Os que querem falar mal de mim. Mal de mim. É porque também queriam ser assim. Ser assim. Todos querem vir comer do meu pudim. Meu pudim. Não há espaço para espinhos do meu jardim. Não, não.